Kevin Johnny Tô de volta, hein? Esse verão vai dar o que falar Anzinho CDs, o estourado dos paredões Engadar Chique e charmosa de Valentino Joga por Kevin que ele é rico Só tomar champanhe cansou de whisky Já é sexta, eu tô no pique fim de semana Transborda o copo dessa gata aí Vai ter show no JK, nós vai beber, se divertir Na pista, a pistela dançando O foco dela é descer Ai, ui que maravilha, quer sentar Fabe, que é costa na party Tá com um montão Que amiga linda querendo dar Onde sabe, que os moleque é traque Não é bigode não Puxa a bicha limpa, vê que nós Fabe, que é costa na party Tá com um montão Que amiga linda querendo dar Onde sabe, que os moleque é traque Não é bigode não Puxa a bicha limpa, vê que nós É mamelão Mais uma manhã eu tô Arrojando em outra cidade Com duas nobinhas que eu achava que era fã Arrojando até de manhã Oh, gata Chique, charmosa de Valentino Joga pro maluqueiro que é rico Só tomar champanhe, canção de uísque Já é sexta eu tô no bico e fim de semana Transborda o copo dessa gata aí Vai ter show no JK Nós vai beber, se divertir na pista Vista ela dançando O foco dela é descer Ai, que maravilha que é sentar Fabe, que é costa na party Tá com um montão Que amiga linda querendo dar Onde sabe, que os moleque é traque Não é bigode não Puxa a bicha limpa, vê que nós Fabe, que é costa na party Tá com um montão Que amiga linda querendo dar Onde sabe, que os moleque é traque Não é bigode não Puxa a bicha limpa Mais uma manhã eu tô Arrochando em outra cidade Com duas novinhas que eu achava que era fã Arrochando até de manhã Tô contando o vento Nós é a cara do momento Dão mais e dão mais jogando o dinheiro Esparado pelo apartamento Pra elas o procedimento Vem pro bico que eu jogo tudo dentro Se essas puta que é amor Ruco motor Seu coração só lamento Só tá com a amiga no peão Ela quer sentar pro malvadinho Uma dose de gênio Mas congela-me Deixa eu levar essa mina pro bailão Acho que ela fica facinha Eu sei que ela é do job Mas nem cobra da gente É que mil tá foda pra pagar Quem paguei Ela queria me cobrar Me enganei Hoje em dia ela quer sentar Mais uma vez Hoje em dia ela quer sentar Mais uma vez Quer ver de olho? Não tem jeito Eu tô com a rapinha, pô Transinho, cd, sou estourado Nos paredões Tô contando o vento Nós é a cara do momento Dão mais e dão mais jogando o dinheiro Esparado pelo apartamento Pra elas o procedimento Vem pro bico que eu jogo tudo dentro Se essa puta quer amor Vou com o motor Pro seu coração lamento Ela tá com a amiga no peão Ela quer sentar pro malvadinho Uma dose de gênio Mas congela-me Deixa eu levar essa mina pro bailão Acho que ela fica facinha Eu sei que ela é do job Mas nem cobra da gente É que mil tá foda pra pagar Quem paguei Ela queria me cobrar Me enganei Hoje em dia ela quer sentar Mais uma vez Hoje em dia ela quer sentar Mais uma vez Que fechule Que fechule Anzinho CDs O estourado dos paredões Se cê quer recaída Parabéns Você vai ver Mas eu não te prometo Nada além De uma noite de prazer Não vou confrontar Não vou confrontar meus instintos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações Não virem no mar Não virem no mar E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente pode Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer nessa última noite Beber como se o amanhã não fosse chegar Então vai E tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Não vou confrontar meus instintos Já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações Não virem no mar E eu te busco a meia-noite E depois disso a gente pode Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer nessa última noite Beber como se o amanhã não fosse chegar Então vai E tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Eu rodei meio mundo, mas se quer saber Eu brinquei várias bocas pensando em você Sua chamada é a prova que ainda gosta Tá ligado, tem amor, tem amor, tem volta Eu pedi, eu pedi um jeito que só você faz Mas se o amanhã não vai nos encontrar Eu vi Aiva na base do medo Cê engole o orgulho a ser que volta correndo Eu rodei meio mundo, mas se quer saber Eu beijo várias bocas pensando em você Sua chamada é a prova que ainda gosta Está ligando, tem amor, tem amor, tem volta Eu rodei meio mundo, mas se quer saber Eu beijo várias bocas pensando em você Sua chamada é a prova que ainda gosta Está ligando, tem amor, tem amor, tem volta Se está ligando, tem volta Fim de propósito, ninguém me botou pilha E só pra chegar em você as piores notícias Quem sabe isso te abale e cause um ciúme Talvez no auge da loucura cê liga pra mim Na base da raiva na base do medo Cê engole o orgulho a ser que volta correndo Eu rodei meio mundo, mas se quer saber Eu beijo várias bocas pensando em você Sua chamada é a prova que ainda gosta Está ligando, tem amor, tem amor, tem volta Eu rodei meio mundo, mas se quer saber Eu beijo várias bocas pensando em você Sua chamada é a prova que ainda gosta Se está ligando, tem amor, tem amor, tem volta Tem amor, tem volta Falando de amor Falando de amor Hoje eu chorei Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca, mas trapei quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase nem sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí Cê também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem Sentimento nenhum Foi só te ver Voltei pro dia 1 Dia 1 Sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesma Se estou esperando Dia 2 Sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Uma semana e pouco eu meti louco e fui pra lua Até tentei beijar uma boca, mas travei com o teu, lembrei da sua Um mês sem você e eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí, cê também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo, te esqueci só até quando eu te vi Esvarei com o passado e o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só te ver, voltei pro dia um Essa daqui eu escutava muito, muito petrejo Chora não, coleguinha! Quer ver de onde? Anzinho C10, dois dourados dos paredões Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Me perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Kevin Jury Kevin Jury Pra tocar em todos os paredões do Brasil Tudo em jeito Anzinho CDs, o estourado dos paredões Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Fico esperando Mas até quando Mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, e nem ficar sentado esperando Você voltar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ah, ah Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabe o Kevin Johnny aí também Kevin Johnny, o melhor do repertório, bebê Anzinho CDs, o estourado dos paredões Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia o seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Se não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Não tem jeito Kevin June Falando de amor Anzinho CDs O estourado dos paredões Eu tava olhando as fotos no meu telefone Só da você na minha galeria No WhatsApp eu nem alterei seu nome Ainda tá salvo amor da minha vida Eu dava tudo, tudo pra voltar no tempo Só pra tirar a raiva da minha língua E ter falado muito, muito, muito menos Peguei pesado na hora da briga Se tem na cidade alguém com saudade Vê se alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase E essa doeu Se tem na cidade alguém com saudade Vê se alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase E essa doeu Saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou eu Ai, saber que já me esqueceu Saber que já superou eu Eu dava tudo, tudo pra voltar no tempo Só pra tirar a raiva da minha língua E ter falado muito, muito, muito menos Peguei pesado na hora da briga Se tem na cidade alguém com saudade Vê se alguém sou eu Você tá no hype na sua melhor fase E essa doeu Se tem na cidade alguém com saudade Vê se alguém sou eu Vê se alguém, esse alguém Você tá no hype na sua melhor fase E essa doeu Saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou eu Ai, saber que já me esqueceu Ai, saber que já superou eu Saber que já me esqueceu Saber que já me esqueceu Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos Porque tanta insegurança Quando se olha no espelho Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito Talvez eu não te amaria se não fosse desse jeito Pra algum piloto As curvas pouco importa Do fio do cabelo A ponta do pé Essa é minha rota Reparo nos detalhes Que ninguém mais nota Extensão de cilho Sobrancelha feita E o brinco que tu gosta Se cortar dois dedos do cabelo Eu noto na hora Oh, linda Fizeram você E jogaram a fuma fora É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia Oh, linda Fizeram você E jogaram a fuma fora É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia Pra algum piloto As curvas pouco importa Do fio do cabelo A ponta do pé Essa é minha rota Reparo nos detalhes Que ninguém mais nota Extensão de cilho Sobrancelha feita E o brinco que tu gosta Se cortar dois dedos do cabelo Eu noto na hora Oh, linda Fizeram você E jogaram a fuma fora É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia Oh, linda Fizeram você E jogaram a fuma fora É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza Que Deus proibiu ter cópia Eu admiro você mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar que você falou Tem que ter peito pra achar que tem direito De começo Uma conversa Me chamando de amor Você tá achando que minha vida é um filme Que pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E numa dessas rodadas você rodou E você nem reparou E você nem reparou Na vida que marca Tem amor que passa e cê passa Outras horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Você tá achando que minha vida é um filme Que pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo E numa dessas rodadas você rodou E você nem reparou Que se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone nem toca Já tem uns três, quatro amores Na frente com prioridade De volta Se eu falar de reis pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Tem amor que passa e cê passa Passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta Pra começar Sua mãe vai se encantar comigo Se eu contar piada pro seu pai Ele vai cair no riso Sua amiga machada vai falar que agora acertou Sua as que em família vai perder a graça Se eu não for Pegar o amor E não deixe escapar Só pra grande Vou passando aqui Até você me agarrar Eu vou sentar Eu vou sentar Temos no filho Entretanto com sobrenome Sua amiga machada vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixo escapar Só pra grandir, tô passando aqui Até você me agarrar Ah, pisa nos piboninhos do cara e te vai dar Eu vou soltar porque se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pisa nos piboninhos do cara e te vai dar Eu vou soltar porque se sai seu clone Cê entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Cê entra com a beleza e eu com o sobrenome Combinado? Que é o vídeo? Troquei de lençol, troquei de colchão Mas de sentimento ainda não Oh, mania que cê tinha de dormir cheirosa Deu vontade de respirar sua pele agora Mas o teu perfume só tá perfumando a minha memória Deito na cama e na minha mente vem os flash Você pelada, borrifando o body splash O poder da saudade grande dá medo Eu sinto raiva de mim porque até sinto teu cheiro Deito na cama e na minha mente vem os flash Você pelada, borrifando o body splash O poder da saudade grande dá medo Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto teu cheiro Oh, mania que cê tinha de dormir cheirosa Deu vontade de respirar sua pele agora Mas o teu perfume só tá perfumando a minha memória Deito na cama e na minha mente vem os flash Você pelada, borrifando o body splash O poder da saudade grande dá medo Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto teu cheiro Deito na cama e na minha mente vem os flash Você pelada, borrifando o body splash O poder da saudade grande dá medo Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto teu cheiro Eu sinto raiva de mim porque ainda sinto teu cheiro Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa de uma pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Todo mundo tem aquela pessoa, viu certeza? Você também tem que eu sei Você também tem que eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Cada branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Mas já Não faz em duas horas que você foi embora E já tá Mandando mensagens pra mim Nem deu tempo de ligar o chuveiro Pra tirar meu cheiro Tem saliva minha No seu corpo inteiro Você vem cansar em mim Pra descansar em outro beijo Ele só faz amor Eu te deixo uma olhada no beijo Você tatuou o nome dele Você tatuou o nome dele na maquinha da calcinha Mas sou eu que leio Nem deu tempo de ligar o chuveiro Pra tirar meu cheiro Tem saliva minha Tem saliva minha Tem saliva minha Tem saliva minha no teu corpo inteiro Você vem cansar em mim Pra descansar em outro beijo Ele só faz amor Eu te deixo uma olhada no beijo Você tatuou o nome dele na maquinha da calcinha Mas sou eu que leio Ele só faz amor Eu te deixo uma olhada no beijo Você tatuou o nome dele na maquinha da calcinha Mas sou eu que leio Você tatuou o nome dele na maquinha da calcinha Mas sou eu que leio Eu te deixo uma olhada no beijo Ela encostou e me chamou de linda Eu falei bebê linda é você E o resto você já deve saber O que rolou Logo eu descobri que ela era do job Mas pensar na mina que é de boa demais Eu falei bebê me trata de um jeito especial Que eu trato você como uma princesa Que você nunca mais a me comprou Só vem pelo love E nunca mais a trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job E nunca mais a me comprou Só vem pelo love E nunca mais a trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job Tudo Tudo É o Grêlo É o Grêlo É o Grêlo É o Grêlo Dava de baldeira no peão Ela encostou e me chamou de linda Eu falei bebê linda é você E o resto você também deve saber O que rolou Logo eu descobri que ela era do job Faz pensar na mina quem é boa demais Eu falei bebê me trata de um jeito especial Que eu trato você como uma princesa Que você é Nunca mais a me comprou Só vem pelo love E nunca mais a trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job Nunca mais a me comprou Só vem pelo love Nunca mais a trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job Nunca mais a me comprou Só vem pelo love Nunca mais a trabalhou Agora é pelo esporte Como é que pode? Como é que pode? Consegui ganhar o coração da do job Nunca mais a me comprou não Como é que pode? Nunca mais a me ooh Solidão, eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim, neném? Solidão, vendo sua foto no meu celular Me lembro quando a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Que eu faço amanhã pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném E chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Não faz isso comigo não, bebê Eu sou apenas um neném Solidão, vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar, neném O teu silêncio dói lá no fundo Não me ignora nunca mais Que eu faço amanhã pra te desmonto e você volta atrás Não faz assim comigo, não faz assim comigo, eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também, neném Ai meu Deus do céu, não tem jeito Solidão 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 Solido dos Paredões A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e uns dias me fez relembrar Que eu sabia de fato que era ser feliz Deslize eu vontade própria Eu tranquei a porta e abri a janela Pulei pra bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Ei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas aí fora Já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desurrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas em atona Eu aceito ser ou não Traição não tem perdão As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Ei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insisti que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desurrei nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito ser ou não Traição não tem perdão Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito ser ou não Traição não tem perdão Eu aceito ser ou não Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorda as costas Me dá um cansaço A maldade do tempo me fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria Perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixo o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo me fez Eu me afastar de você Te contei tantos segredos E já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Se eu não gravar o Reginaldo Rossi Eu nem gravei um CD Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar Para lidar quando você chegar Toda ternura Toda ternura Todo meu amor Estou guardando Estou guardando Estou guardando Para lidar Estou guardando Estou guardando Estou guardando Estou guardando Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto O dia a dia Você chegar O que há de bom Vou lhe entregar Só vejo a hora Só vejo a hora De você chegar Pra todo meu amor Poder mostrar Mas quando eu De perto te olhar Nem sei se vou Poder falar Grande demais Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino Quis nos separar E agora que está perto O dia a dia Você chegar O que há de bom Vou lhe entregar Estou guardando Estou guardando O que há de bom Em mim Estou guardando O que há de bom Em mim Se alguém te machucou E deixou seu coração quebrado Calma Calma, que eu te ajudo a juntar Os cacos Se ninguém valorizou O problema não é com você Amores rasos Nunca vão Nunca vão te preencher Você merece Alguém Que te ame Que te ame de domingo A domingo Transforme sua lágrima Em sorriso E não te troque Por qualquer balada Seu coração Só precisa se sentir Tira em casa Eu vou fazer você voar De novo E te mostrar Que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você Minha pequena Igual aquele amor Eu vou fazer você voar De novo E te provar Que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você Minha pequena Igual aquele amor que você só via em cinema Se você deixar o cor de você Meu bebê Quer ver de um ali? A hoja vidas Você merece alguém Que te ame de domingo a domingo Transforme sua lágrima em sorriso Que não te troque Por qualquer balada Seu coração Só precisa se sentir Em casa Eu vou fazer você voar De novo E te provar Que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você Minha pequena Eu vou fazer você voar De novo E te provar Que o amor ainda vale a pena Fica aqui Confia em mim Que eu cuido de você Minha pequena Igual aquele amor que você só via em cinema Igual aquele amor que você só via em cinema